Estúdio Show livre, dessa vez mais livre do que nunca, porque estamos lá de fora do estúdio, porque essa banda aqui, ó, de salas, ela tem muita energia, energia, power, e que acabou com a nossa eletricidade aqui no estúdio, então fomos obrigados a sair e estar do lado de fora do estúdio, estou aqui com o Mr. Uli, hi Uli, hi Uli, tudo bem? Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Está certo? Está ok? Sim, está certo! Acabei de falar para ele que ele é muito bem-vindo ao Brasil, e que ele deve comer todas as mulheres por aí, que ele é muito galã, e que a banda é muito legal, isso tudo em uma única frase! Ó como alemão é mais simples! 3ª vez no Brasil, ok? Você gosta do Brasil? Sim, gostamos muito, temos muitos amigos aqui. Ou você tem uma amiga no Brasil? Não, ainda não, mas eu trabalho nisso! Ok, você tem um CD no Brasil agora? Sim, temos um novo CD no Nitroala Records. Nitroala desse Nitro cara aqui? Nitro cara aqui? Nitro cara, né? Nitro cara! É o Nitro cara, sim! O que mais? É o primeiro álbum de três anos? Esse é o primeiro álbum depois de três anos que eles gravaram o último álbum. Ok. Ok. Ehm... O jeito de tocar e estar nessa banda é o punk rock, eu acho. E a música, os diferentes estilos musicals, eles vêm e vêm. A coisa mais importante é a energia e o poder de escrever músicas juntos. E, sabe? E estar com quatro pessoas, quatro amigos juntos na banda. Ok. Você ouviu, Sr. André? Sim, senhor. Ele disse que o poder da banda é o punk rock, né? Eles dão uma misturada, às vezes, com um pouco de ska e tudo mais. Mas ele disse que os outros estilos vão e vêm, mas o que é mais energético, o que é mais pra fazer, pra escrever as músicas é a base do punk rock. Ok. Você conhece o No Sports? A banda de ska da Alemanha, não é? Sim, claro. Uma ótima banda. No Sports. No Sports? No Sports? No Sports, ela... Eu acho que foi o No Sports que fez um plágio do Paralamas do sucesso, cara. Eu não sei. É, eu acho que foi o No Sports Paralamas fazer uma turnê lá e o No Sports lançou um disco com uma música igualzinha à Selvagem lá dele. Pode falar pra eles. No Sports copy, uma música de uma famosa banda no Brasil, que é o Paralamas do sucesso. Quando os Paralamas foram indo à Alemanha e ouviram a música, eles descobriram que era exatamente a mesma coisa. Eu não escuto. Ele já ouviu. Ele já ouviu. em inglês, não em Alemanha? Eu sempre acho que é muito difícil para mim escrever em alemão, porque quando é a tua palavra é mais difícil. O inglês parece mais legal. Ela encaixa a música um pouco melhor, na minha opinião. E todas as nossas bandas favoritas quando nós criamos a banda, eles cantam em inglês, então é por isso. E eu não sei, eu acho que é muito difícil para mim. Mas talvez eu vou tentar, mas não com De Sailors. Eles têm líricas inglesas e devem ficar assim, eu acho. a língua inglesa é mais fácil e todas as bandas que eles escutam e tudo mais é língua. É uma língua internacional, então porque nós cantamos em inglês, é muito mais fácil para nós virmos ao Brasil, por exemplo, porque mais pessoas entendem as líricas. Eu tenho uma banda punk e eu me correspondia depois traduzi para ele me correspondia com há 26 anos já, né? 26 anos já. E nós nos correspondíamos com as bandas alemãs, né? Tem dois discos alemãs. E na época, as bandas cantavam em Alemanha, né? Alemão. Mas havia um movimento mundial, né? De punk. As bandas italianas cantavam em italiano. É, finlandês em finlandês. Brasileiras em português. É, finlandês em finlandês. Hoje, você acha que... O punk rock virou uma música da grande indústria? Por isso que todo mundo se canta em inglês, quer entrar no mercado americano? Eu acho que todas as bandas usam pra cantar em inglês porque eles querem algo maior. eles querem entrar no mercado americano? Eles querem entrar no mercado? Eu não sei, eu acho que o problema do turbocapitalismo nesse mundo está bastante lá, né? Eu não sei. Eu gosto disso, quando as bandas ficam com suas rações, com sua língua e sua cultura. Eu não sei, quando nós eram crianças, nós crescemos e vimos as bandas, as idolas, né? Nós queríamos tocar como elas, por isso que escolhamos inglês. agora, eu acho que, eu acho que, quando nós touramos, nós conhecemos muitas outras bandas cantando em outras línguas, então, eu acho que é muito importante que essa banda exista, e eu acho que é muito importante ter uma diversidade cultural no mundo, e não só tudo, como McDonalds, Coca-Cola, você sabe? Então, eu gosto disso quando as bandas cantam em sua língua madre. na língua nativa. Ele disse que gosta quando as bandas cantam na língua nativa mesmo, né? Mas eles, por exemplo, quando eles eram menores, eles viram as bandas que eles eram fãs, eles espelharam muito nessas bandas, essas bandas cantavam em inglês. Ele acha que não tem nenhum problema, ele diz que ele gosta muito de ver que tem certas bandas que trazem a cultura do seu próprio país, nas suas letras e tudo mais, cantando na sua própria língua. Ok. Mati, Ingmar, você gosta de emo bandas, emo-core? Você gosta? O antigo emo-core era muito bom, o antigo emo-core era um pouco emocionante para mim, mas há algumas boas emo-core bandas nos últimos dias. E Ingmar é muito... ... ... ... ... ... ... É muito difícil, ele era meio timido? Sim, ele era um pouco timido. Sim, ele é um pouco timido. Sim, ele era um pouco timido. Como é que fala timido em inglês? Cheio, não é? Só que você gosta do futebol, mano! Eu gosto de ser Ingmar! Seu time é o Bayer Leverkusen? Não, o Bayer Leverkusen é um futebol. Eu acho que Borussia Mönchengladbach deve estar agora na segunda liga, mas não deve estar. Ok, demonstração do seu talento. Não vale jogar bola em baixo. É realmente futebol! Futebol alemã! Sim, sim. Ok, galera. Obrigado, obrigado. Esse foi o Estúdio Show Livre com G.S.A.L.E.R. Muito obrigado, Roli. Você fala português, né? Ah, meu português é uma bosta. É que nem o meu inglês e o meu alemão. Nós somos muito amigos por causa disso. A gente não conversa. Mas eu vou tentar. Talvez na próxima vez. Na próxima vez, meu português talvez um pouco melhor. Tanca, tanca. Ok. Fui. Tchau.